Caros amigos, bem-vindos a mais um episódio de hoje no Mundo Militar, um canal exclusivamente dedicado a discussão de temas militares atuais. Neste vídeo falaremos sobre o que levou a Marinha do Brasil a recusar a oferta feita pelos Estados Unidos de um porta-aviões da classe Forrestal. E se ainda não está inscrito no canal, inscreva-se já e acione o sino das notificações para não perder nenhuma novidade. Não corro o risco de perder a sua marca e assegure o investimento feito no nome do seu negócio. A Muvon cuida de todas as etapas do processo de registro de marcas, desde a busca prévia até o acompanhamento no INPI. Com mais de 700 clientes no último ano, a Muvon é reconhecida pelo seu atendimento e agilidade. O canal Hoje no Mundo Militar foi registrado pela Muvon. Invista em prevenção, registre a sua marca. Os links e os meios de contato estão aqui na descrição. A Segunda Guerra Mundial representou um ponto de viragem nas batalhas navais, marcando o fim da Era dos Encoraçados e o início da Era dos Porta-Aviões. Aquelas embarcações eram tão importantes que os Estados Unidos construíram apenas entre 1941 e 1945 o impressionante número de mais de uma centena de porta-aviões. Todo esse impressionante esforço de construções navais resultou no acúmulo de uma grande experiência que foi muito útil após o fim da guerra e que conduziram ao desenvolvimento de toda uma nova linha de porta-aviões conhecidos como Super Porta-Aviões, que receberam esse nome por serem muito mais pesados, muito maiores e com uma capacidade mais alargada para a operação de aviões do que as embarcações dos tempos da Segunda Guerra Mundial. O primeiro porta-aviões dessa nova linha foi a classe Forrestal, com um deslocamento de 75 mil toneladas, 25% a mais do que a classe Midway da Segunda Guerra, capaz de operar de 80 a 100 aviões a jato, muito mais do que os 70 aviões da classe Midway. Essa nova classe também inovou ao vir equipada com um deck em ângulo, permitindo a operação de mais aeronaves e a construção de uma ilha maior. Outra inovação foi o fato de vir equipada com quatro grandes elevadores, permitindo uma movimentação mais rápida e ágil de aeronaves e de munições para o convés de voo. Graças às suas maiores dimensões, vinha equipado com quatro catapultas ao invés de apenas duas, possibilitando o lançamento de quatro caças no espaço de apenas dois minutos e meio. As embarcações dessa classe eram também muito velozes, graças às suas oito turbinas a vapor que debitavam uma potência de 280 mil cavalos, suficientes para levar a pesada embarcação a uma velocidade máxima de 34 nós ou cerca de 63 km por hora, com uma tripulação de mais de 4 mil marinheiros. Nos anos 80, um porta-aviões dessa classe costumava operar 24 caças F-14 Tonkat, apoiados por outros 24 aviões de guerra eletrônica e de alerta antecipado, e por pelo menos duas dezenas de helicópteros para busca e salvamento, transporte e para guerra anti-submarina. Entre 1955 e 1959, foram comissionadas quatro embarcações dessa classe, a Forrestal, a Saratoga, a Randjark e a Independence, embarcações que atuaram em todos os principais conflitos onde os Estados Unidos se envolveram na segunda metade do século XX, com destaque para a Guerra do Vietnã e a Guerra do Golfo. Apesar dos navios da classe Forrestal passarem por grandes manutenções e obras periódicas de modernização, no final dos anos 90, a Marinha dos Estados Unidos tinha o objetivo de ter apenas porta-aviões de propulsão nuclear, e como os navios daquela classe já tinham quase 40 anos, decidiu-se pelo seu descomissionamento, com algumas tendo sido oferecidas a nações amigas, com algumas fontes referindo que, dentre elas, estava o Brasil. Nos anos 90, a Marinha do Brasil operava o antigo Minas Gerais, pertencente à classe Colossus, que tinha sido desenvolvida durante a Segunda Guerra Mundial. O Brasil precisava trocá-lo com urgência, e por isso, no final dos anos 90, começou a procurar por um outro porta-aviões com catapultas. Naquela mesma época, a França estava descomissionando o FOC, um porta-aviões que tinha sido comissionado na Marinha Francesa em 1963, com os franceses oferecendo a embarcação para o Brasil pela quantia de 30 milhões de dólares, um preço aparentemente excelente para a embarcação que era. Volto a frisar que não há muitos detalhes sobre as negociações envolvendo a Marinha do Brasil e a Marinha dos Estados Unidos à volta do Forrestal. E não sabemos se a oferta dos Estados Unidos chegou a ser realmente considerada e profundamente analisada pelo Brasil. No entanto, considerando o custo muito elevado de operação dos porta-aviões da classe Forrestal, podemos deduzir que o custo de aquisição era também bastante elevado, provavelmente muito mais do que os 30 milhões de dólares pedidos pela França para o FOC. O problema, aliás, o grande problema, é que o FOC, ao contrário dos navios da classe Forrestal, não tinha passado por nenhuma grande obra de modernização há anos, e mesmo a sua manutenção não era das melhores, algo que ficou bem evidente aqui no Brasil com os acidentes que chegaram a deixar vítimas fatais entre os nossos marinheiros. Os navios da classe Forrestal eram mais caros e tinham uma manutenção muito mais complexa e onerosa do que o FOC, mas eram navios muito bem estimados, muito bem cuidados e, acima de tudo, muito bem mantidos e com obras relativamente recentes de modernização. Mais uma vez, volto a frisar que não tenho detalhes sobre até que ponto a nossa marinha realmente considerou a proposta dos Estados Unidos para a aquisição de um navio da classe Forrestal. Mas, se essa proposta realmente chegou a ser analisada, a questão do preço deve ter pesado muito. Um exemplo claro daquele velho ditado que diz que o barato, por vezes, pode sair muito caro. Se gostou do vídeo e se quer incentivar o canal, não se esqueça de deixar aqui o seu like e de o compartilhar com seus amigos. E não esqueça de conferir as incríveis novidades da loja. Além de adquirir aquele presente super bacana, ainda estará apoiando diretamente o projeto do Hoje no Mundo Militar. O link da loja está aqui na descrição. O link da loja está aqui na descrição.